Salve, salve galera! tá começando aí mais um vídeo pra quem não me conhece muito prazer o meu nome é Anderson e seja bem-vindo ao meu canal e hoje pessoal olha aí ó vamos botar a funcionar a escortezinha eu acho né? o que tu acha? acabamos de consertar o pneuzinho aí tentar colocar faz mais ou menos quantos anos para ficar parada aí três anos parada essa escorte aí faz tempo olha faz tempo então vamos estar tentando funcionar ela de novo Fiquei com o vídeo Música Isso aí pessoal esse é minha escortezinha 1.8 16 válvula completa mas deu uns probleminha aí multimídia dela vai no porta-malas o pneuzinho de liga só que deu uns probleminha aí tive que abandonar ela bateram na frente aqui que quebraram o farolzinho dela original o vidro dela aí então vamos tentar fazer ela funcionar vamos ver se vai pegar e aí e aí e aí e aí é bem no fim a bateria que eu botei a carregar não tá funcionando então nós vamos ter que tirar a bateria aqui do fiestinha e aí 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 a e aí e aí e aí Vamos lá. Bateria já tirada. Será que vai funcionar, bá? Pode, eu só. Bom, porque a bateria dela não deu jeito. Só botar ela fora. Só trocando com o rapador. Ó, aí, ó. Tem alarme, rapaz. Tem as fitas de LED aí, ó. Esse aqui é o vidrinho original dela. O farol original. Aí você é da Mani. Vai lá e bate o outro. Vamos ver. Baixa o vidro, pê. Bater sinal. Depois de três anos parado, bateu sinal. Será que vai funcionar? Tá com o escapamento furado. Três anos, rapaziada. Três anos parado. Bate-chave funciona. Tem que botar óleo na direção hidráulica. Tem que ver o óleo, né? A gente não vê o óleo. Tá faltando o óleo da direção hidráulica aí. A água também, deve ter. A água tá seca, seca também. Botar água mais. Depois de três anos... Pessoal, deu uma piorada na qualidade que eu tive que tirar o microfone dela. Fica ruim eu estar gravando com a câmera de trás e mudando e assim. Mas... Pode, pode. Três anos, bichinha. Sem ligar ela. Será que é claro? Agora vamos trocar. Vamos ter que botar água, botar óleo na direção hidráulica. E também, se nós tirar ela daqui, vamos fazer a troca de óleo também dela. Tá no nível. Tá no mínimo. No mínimo. Mas... O mais importante ainda é que pelo menos ainda ela pega. O escape também, né, pai? Tá furado. O escapamento dela lá embaixo, lá. Naquele ladinho lá tá furado. Por isso que dá o barulhão. Mas tá aí. Agora é um dilema pra ver essas portas. Não. Eu acho que escapou mesmo. Acho que forçaram demais aqui. E acabou escapando as portas. A gente não consegue... Mexer nela. Tem que apertar aí. Essa aí também é o outro carrinho do canal. Minha Escort. CLX. Completa. Completa de tudo. De tudo. Vidro elétrico. Tudo. Essa aí é completinha. Só mesmo um banho. E aquela frente dela lá que... Que falta pra ela. Podre. É uma caminhoneta que deu muito boa de lata. Não tem nada de podre. O assoalho dela tá intacto. Aí, ô... Pra quem gosta de carro aí. Umas lasanhas aí. Um focão aí. Aí tem uma lasanha. Lá tem outra. Olha lá. Um negócio de carro de... Isso aí é pro vídeo mais pra frente. Não é pra... Pra agora. Pegar a garrafa. Pra encher d'água. Vou ajudar um pouquinho aqui. Já volto. Então... O intuito desse vídeo aí, pessoal. Foi... Botar ela a funcionar. Fazer há três anos. Essa parada aqui. Nesse pavilhão. Ela é uma Escort CLX completa. Tem... Relógio no painel. Tem direção hidráulica. Vidro elétrico. Porta-mala. Elétrico. Elétrico não. Desculpa. Manual. Tá perto. Aqui o botãozinho. Porta-mala. Abre. Ela é completa. O arinho dela original. O step dela. O aro dela. Original de Ford. Original. Toda ela original. Também esse aqui é um dos carrinhos. Que eu quero deixar zeradinho também. Porque a Escort é difícil, cara. De tu encontrar uma Escort assim montadinha aí no Pae Vento. Então eu quero montar ela. E quero botar ela também pra evento. Fazer uma lavagem completa. Esse nós vamos agora daqui mais um pra frente. Tem isso aqui pra arrumar. O para-shop dela. Tá tudo quebrado. O farol dela também. Um farol original. 600 reais. Um original dela. Esse aqui eu já tinha quebrado uma vez. Eu fui lá e comprei um novo. Esse aqui é vidro. Tudo de vidro. Então falta colocar ali. Falta botar o óleo. Tem a direção hidráulica também dela. Que é com um vazamentinho. Tem que arrumar. Mas isso aí vamos com calma. Porque ainda a gente tem o projetinho do Gol. Pra finalizar. E tem mais esse projeto aqui. Mas vamos com calma. O pneuzinho a gente já conseguiu arrumar. Tudo. Por hoje eu vou deixar ela aí. Mas eu vou lá comprar óleo. Vou comprar. Não sei se eu vou tirar ela daqui. Se eu vou botar ela no pátio de casa. Não sei. Se eu tô com duas por ação. Eu queria dar uma lavada nela. Eu acho que eu vou filmar pra vocês. O dia que eu lavar ela. Vai dar um vídeo bom. Porque é. Três anos parado aqui. Não é fácil. Três anos. Então. Vai dar um videozinho bom. Então. Acho que é isso aí pessoal. Foi. Conseguimos fazer ela funcionar. A bateria dela riu. Também. Conseguimos a bateria nova. Essa aqui já não. Não presta mais. Mas. Nós tentamos colocar aqui. Não deu. Não deu pra. Pra colocar essa bateria. Mas isso aí com o tempo eu vou mostrar mais os detalhezinhos dela. Os bancos dela tá bem inteirinho. Tem um baita de um porta-mala. Quatro portas. Olha. Um baita no espaço. Mas. Por enquanto é isso. Conseguimos fazer ela funcionar. O óleo da direção nós não botemos né pai. É. O óleo. Nós não vamos botar o óleo da direção. Porque. Tá vazando o óleo. Então não adianta a gente colocar. E não tirar ela daqui. Eu ia. Colocar o óleo. Se eu fosse tirar ela daqui. Só que a gente não tem nem a capa também. Pra proteger ela. Pra deixar lá no pátio. Porque lá no pátio. Ela ia ficar no tempo. Aqui não. Pelo menos ela tá dentro do pavilhão aqui. Não tá. Só tá empoeirando né pai. Aqui. A gente mora no. Só na poeira. E. Cocô de passarinho por tudo. Aí também tem. Cocô de passarinho. Então é isso aí pessoal. Quero agradecer aquele que gosta de lasanha. Brava. E já. Trancou de novo. A chave só tirou. Não tá. Então é isso aí pessoal. Aquele pessoal que gosta de lasanha. Brava. E carro velho. Que nem eu e meu pai. Você gosta de carro velho? Não. Hã? Não gosta de carro velho? Pra quem gosta de carro velho. Eu quero aqui. Deixa o seu like. Pra tá ajudando. Não custa nada. Isso aí vai tá ajudando muito o canal a crescer. Hã? 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 Então eu quero agradecer por tudo. Quero agradecer também o nosso apoiador. Hã? Tecno Frio também. Que nos ajuda aí. Deixando o golzinho lá. Impressando as ferramentas deles. Então eu quero agradecer muito o apoiador também do nosso canal. Então é isso aí pessoal. Eu vou pra casa agora. Vamos ver o que que vão fazer. Vamos se decidir. Vou ter que comprar óleo pra ela. Vou ter que fazer um monte de coisa. Mas é isso aí pessoal. É aquele pessoal que quiser, né? Nos ajudar. Com qualquer valor. Vou tá deixando um e-mail aí. E vou tá deixando um QR Code aqui do ladinho. Aqui do ladinho. Aquele pessoal que quiser nos ajudar com qualquer valor. Vai ser bem-vindo. Vai ser aceito de coração. E eu vou tá botando nos carros. Pra tá trazendo mais conteúdo pra vocês. Então vai lá pessoal. Ajude. Não interessa. Não vou estipular valor nenhum aí. E eu vou tá montando o golzinho. E vou tá montando a Escort. E tem mais lasainha pra mostrar pra vocês ali. Tem o Fiquinho. Lá tem o Opalo lá atrás. Tem uma gaiola. Então isso eu vou tá trazendo pra vocês com mais tempo. Não agora. Agora estamos tentando. Estou ajudando tudo aí. Então é isso aí pessoal. Um grande abraço. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti